para tomar linha ó, para tomar linha ó, a portinha da vara aí pessoal, aí ó, vem cá para vocês, abriga pessoal, abriga pessoal, abriga, pra tomar linha ó, pra tomar linha ó, a pontinha da vara aí pessoal, aí ó, vem cá pra vocês, abriga pessoal, abriga pessoal, abriga